Numa nota divulgada hoje, a Prefeitura de João Pessoa confirmou que será aberto o diálogo com representantes do Santuário de Elefantes Brasil para a realização de uma visita ainda esta semana para avaliar a situação da elefanta Leide, que vive na bica. Em laudo divulgado na semana passada, foi constatado maus tratos e risco de morte para a Leide, que ainda teria diversas doenças. A Prefeitura afirmou querer o melhor para a Leide e garante que está aberta o diálogo para garantir a solução mais favorável ao animal.